Seja muito bem-vindo a Como Jogar Stardew Valley na nova atualização 1.6, focado em ganhar dinheiro. Basicamente aqui, assim como eu faço com séries de Estelares e Roy, eu quero te ensinar a jogar Stardew de uma maneira focada em ganhar dinheiro. A fazenda que eu estou é a nova, onde a gente começa com animais. Essa fazenda aqui, eu não indico para quem vai iniciar agora, porque ela é um pouquinho mais difícil e anormal. Mas também não é nada impossível, e eu estou só no terceiro dia, porque eu já vou te explicar algumas coisas, porque a primeira estação, o primeiro mês, com certeza é o mais importante do jogo, e você deve focar 100% nele. Bom, basicamente, quando você iniciar o jogo, dependendo da fazenda que você estiver jogando, pode acontecer duas coisas. Se você estiver jogando com a fazenda normal, você vai ganhar 15 xeríveis, e você vai conseguir plantar. Eu acho que plantar, como você faz essas coisas, eu acho que todo mundo sabe, porque é bem simples, usar a enxada, colocar e regar depois, não tem muita dificuldade. Então, eu não vou explicar necessariamente isso, mas, então, nesse primeiro dia, caso você estiver jogando do normal, você vai colocar todas essas 15 xeríveis, e você vai depois, 9 horas, lá no PR, onde é a loja do jogo, e você vai comprar algumas plantas, que a gente vai ter que pegar, para usar, para fazer o nosso segundo conjunto de centro comunitário. As plantas que a gente vai pegar, é basicamente todas do Primavera, que é a batata, a couve-flor, a xerívia. Vou deixar uma print aí na tela, o que você vai precisar, esse primeiro conjunto, porque a gente vai focar em pegar, basicamente, esse primeiro mês, que são os mais simples de se ter. Com isso, o primeiro conjunto que você também vai fazer, é um bem simples, que vai só as plantações, as frutinhas, as verdurinhas, que você acha pelo mapa, como o Narciso, a Raiz Forte, a Cebolinha, e as outras plantas que ficam no chão. Eu também vou deixar uma print, para você pegar. Essas coisas só vão spawnar na Primavera, por isso que eu digo que o primeiro mês, é o mais importante, porque caso você perder, aí você vai ter que, literalmente, passar um ano todo. Então, com isso, marca aí. Primeiro dia, você vai plantar as quinta xerívia, caso você tiver. Caso você não tiver, pode dar uma explorada pelo mapa, coletar um pouco de cebolinha lá embaixo. Você vai, às 9 horas, lá no PR, vai comprar as plantas na estação, vai plantar, vai regar. Com isso, se você quiser, você pode falar com o NPC, aí já fica mais livre de limpar a fazenda, porque até aí você já vai estar com pouca energia e não vai conseguir fazer muita coisa. Mas, o que eu te recomendo é, pelo menos, fazer dois baús usando sem madeiras. Baú, você vai colocar na sua base, para colocar os seus itens e ferramentas, porque você não precisa andar com todas as ferramentas do jogo ao mesmo tempo. Isso só vai te causar um problema de espaço, que a gente não tem no começo. Agora, indo para o segundo dia, que é basicamente o dia anterior que eu estou, você vai vir aqui, basicamente onde eu estou, que é aqui na praia, você vai falar com o Willy, você vai subir lá na montanha, e eu já mostro, e simplesmente vai pescar. No segundo dia inteiro, você vai ficar pescando, só isso. Não vendo os peixes, guarde os peixes no baú da sua casa ou no baú da montanha. Por isso que eu falei para fazer dois baús. Você pode colocar baú quase no jogo inteiro, em qualquer lugar do jogo. Então, por isso que é bom você sempre deixar um baú perto das suas pescas. Porque aqui, por exemplo, eu não estou com baú, e logo, logo eu vou lotar, e eu vou ter que jogar algumas coisas fora. Porque é horrível, eu vou perder tempo. Com isso, no terceiro dia, que é o dia que eu estou, aqui a gente vai começar a entrar em alguns caminhos diferentes. Gente, caso o jogo comece a chover, que nem hoje, você vai vir aqui para a praia, por causa que, às 16 horas, a gente vai ter chance de coletar enguia. A enguia também é um peixe que você usa para o centro comunitário, e é bom a gente já pegar, já que os dias de chuva na primavera são raros. Os outros peixes que a gente tem que pegar na chuva é um no rio e um na montanha. Todos esses, basicamente, a gente vai precisar meio que três diazinhos de chuva. Então, é só para a gente deixar já guardado, para não ter que se preocupar depois, no próximo ano. É o caso, quando estiver chovendo, você vai ignorar a praia e você vai para a montanha. O melhor spot para pescar não é nem aqui onde eu estou perto dessa pedra. É lá da montanha, por causa que a carpa é um peixe super fácil de pegar, e é um peixe que vale bastante dinheiro, e você consegue pegar de quantidade e você upa até que tranquilamente. No dia 4, a gente vai repetir o processo. Obviamente, todos os dias você vai ter que regar a sua plantação, porque senão elas não vão crescer e a gente vai precisar delas. Algumas coisas para o centro. Mas aí, dia 4, você vai começar a continuar pescando. A gente tem, basicamente, um objetivo com a pesca. Não está dinheiro. Até o dia 12, mais ou menos, que é o festival da Páscoa, onde vai vender os morangos, que é a melhor planta da primavera. Então, até mais ou menos dia 8, dia 7, o seu foco é chegar a nível 5, para a gente pegar aquela habilidade que os peixes valem 25% mais. Por isso também que a gente não vende nada. A gente só guarda os peixes, porque depois, quando a gente tem a habilidade, vai valer muito mais a pena a gente vender. Então, mais ou menos, até dia 7, dia 8 no máximo, o objetivo vai ser piscar o dia todo, pintar dinheiro para comprar morango dia 12. Mais ou menos, quando você estiver nível 5, já tiver vendido os peixes, a sua mecânica vai mudar um pouco. Você vai, agora, começar a minerar, porque a gente vai precisar minerar para fazer aspersor, por causa para regar os morangos, já que a gente vai tentar comprar bastante, e para não perder tanto tempo no dia. Com isso, a gente vai entrar em dois caminhos diferentes para o seu dia. Você, agora, vai sempre olhar a sua televisão. Então, você vai olhar a vidente e a previsão do tempo. Existem, basicamente, duas coisas obrigatórias. Em dias de chuva, você vai pescar, ou você vem aqui pescar no rio para pegar em guia, ou você vai pescar lá no... Não, aqui no mar para pegar em guia, lá no rio para pegar o outro peixe exclusivo da chuva, ou na montanha para pegar o outro peixe exclusivo da chuva. Então, todos os dias chuvosos, você pesca. E você vai começar a olhar a vidente para... Caso o dia for de sorte, muita sorte, ou neutro, você vai minerar. Caso o dia esteja com azar, muito azar, ou o espírito estiver muito aborrecido, você vem pescar, porque a mina não vai valer a pena, você só vai gastar um dia lá. Eu queria trazer esse tudo, mas, bom, o jogo, ele demora. Eu estou aqui, estou jogando todo esse tempo, eu estou no dia 3 ainda. Então, caso eu fosse fazer todos os dias, eu não ia conseguir trazer esse vídeo e o canal ia acabar ficando sem vídeo. Então, eu vou fazer isso aqui como se fosse uma minissérie dessa nova versão, já que o centro comunitário também mudou. Estou dando umas dicas só para você, pelo menos fazer de 2 às 3 conjuntos, por causa que a melhor coisa do centro comunitário, na verdade, são duas. A gente vai ter o cofre, que a gente vai liberar o ônibus para ir para o deserto, para a gente ir lá. Tem a caverna, a mina da caveira, que tem bastante vídeo. Mas o que a gente realmente quer é o carrinho que fica perto da nossa fazenda. O carrinho permite a gente teletransportar lá para o ferreiro e para a caverna. Mais ou menos, quando você estiver jogando lá nas cavernas, você vai poder ir embora para casa até 10 horas, 9 e meia da noite. 9 e meia da noite, você sai da caverna e vai para casa, que você vai chegar mais ou menos meia noite, uma da manhã. Vai dar para dormir certinho. Com o carrinho, cara, você vai poder literalmente sair da caverna. Não, além que outro, você vai chegar muito mais cedo e você vai poder sair da caverna lá para meia noite, que vai dar tempo de você dormir ainda e não perder o dia. Aqui, está vendo como eu já estou ficando sem espaço? E eu cometi um erro que eu deveria ter deixado o regador lá na base. Eu nem deveria ter trazido ele. Eu nem peguei anguia ainda. Então, possivelmente, eu vou ter que jogar algum peixe fora. Possivelmente, vai ser essa anchova, porque a gente vai começar a pegar a sardinha agora. Só as 16. Eu nem vou focar em pegar os presentinhos, porque de começo eles não dão muita coisa. Então, estou recapitulando tudo. Lembra, dia 1, você vai plantar as coisas para o conjunto e as xeríbeas. Dia 2, você pesca o dia todo na montanha. Dia 3, caso chova, você vem aqui no mar pescar. Caso não chova, continua na montanha. Você repete o processo até liberar a mina. Liberando a mina, você vai começar a verificar a sorte e a previsão do tempo. Dias com sorte, você minera. Dias com azar, você pesca. Dias chuvosos, você obrigatoriamente pesca para pegar alguns peixes do conjunto, porque ao liberar dois conjuntos, a gente libera a caldeira. E, quando a gente termina a caldeira, os junimos, eles consertam o carrinho, que é o nosso principal foco. Então, na primavera, a gente tem dois focos principais. Liberar o carrinho. Comprar morango. O máximo que dá. Tipo, 60, 70, 100 morangos. Estariam de bom tamanho. E também, construir bastante aspersor até acabar o mês. Porque aí, lá na próxima estação, a gente já começava a entrar em uma estratégia ainda mais hardcore, que é literalmente comprar, tipo, 300 mirtilos. A gente ia fazendo de mirtilo. E, literalmente, ficar rico no final do verão. Também, lembrando que eu sempre vou tentar trazer isso, eu jogando o que eu estou falando, mas é difícil, por causa que eu tento sempre fazer coisas até lá para meia-noite. Então, o dia, para mim, literalmente, todo dia leva 20 minutos. Eu não consigo gravar o tempo todo. Eu só estou no dia 3, então, não estão avançados. Porque, cara, piano e stardom é grande. Se você não perder tempo fazendo coisas, se você não ficar perdendo tempo andando, a coisa que mais demora no jogo é andar. Você consegue pescar. Você consegue minerar. Olha o tanto de peixe que eu estou em um dia. A gente está com, basicamente, 4 peixes. Olha que eu vou pegar mais. Por causa que, agora, o jogo está com algum... Power-ups, por exemplo. Aqui no mar, tem a melhor comidinha para pescador que é a geleia do mar, que ela aumenta em 7 minutos a 1 de pesca que o seu de pesca. Isso aumenta um pouquinho o tamanho e o... Aumenta um pouquinho o tamanho da barrinha verde e também melhora a quantidade dos peixes que você pega. Outra dica da pescaria é assim. Se você vai evoluindo de nível, a principal coisa que muda é o tamanho da barrinha e a quantidade dos peixes. Para você pegar peixe de rank dourado, é só fazer perfect. E, para fazer isso na carpa, é quase instantâneo, já que a carpa é o peixe mais tranquilo do jogo e ela normalmente fica parada. Aqui, eu tenho que pegar em guia, senão isso aqui é perdido. Vai quebrar um pouco a play para fazer o carrinho. você consegue distinguir quando vai vir o peixe é só pelo jeito que ele, nenhum desses peixes está sendo para capturar, então nenhum deles vai ser a enguia. Quando a enguia aparecer, vai dar para notar porque a alva aqui é um peixe desesperado. Não sei se ela é um peixe. É uma cobra. não é enguia, tranquilinha. Só se o... Não, é impossível assim, fica muito tranquilo. Machupa. Peixes que ficam muito parados, normalmente eles não valem quase nada. Aqui a gente vai... E eu acho que eu vou ter que jogar esse peixe. Foda. Só que eu cometi um erro de não ter colocado um baú. O certo é colocar um baú em todos os pontos de pesca do jogo. Já é 10 da noite e eu não consegui a enguia. Isso aqui vai vir para bastante a minha progressão no centro comunitário. Caso eu estivesse focando em centro, já seria bom talvez até resetar o jogo. Apareceu a enguia, tá vendo? O jeito... quase certeza não, com certeza a enguia. E quem se for ver para cima e para baixo bem rápido, olha lá. Com isso eu vou deletar esse peixe de irídio. Pegando a enguia, a gente já pode ir embora. Deu. Muita sorte de pegar a enguia quase dando desconto de madrugada. mais ou menos até 11 horas você consegue pescar tranquilo. Depois é bom você ir embora. Não, fica muito tarde. A gente tem que ir sempre toda noite, a gente organiza nosso inventário e pensa um pouco o que a gente vai fazer no próximo dia. dia 4 eu vou continuar pescando, só que aí eu vou lá para a montanha onde eu já coloquei um baú. Eu vou guardar todos os peixes. Eu também vou verificar o que a gente já upou. Enquanto aparecer, tem uma nova mecânica agora no title que é quando o seu jogo aparecer e você por cima a gente quer dormir para maturar a ideia significa que você upou. Eu vou deixar tudo aqui. Olha o tanto de peixe que eu já peguei. Só dois dias pescando. Quando eu for vender isso aqui vai com certeza passar mais ou menos de oito passinho. Ó, peguei a habilidade de pesca bem nível 3 o bem nível 4 falta só um pouquinho para minhupar para nível 5. Agora nesse eu queria aqui regar mas aqui é só o primeiro episódio nos próximos eu já vou tentar trazer algo mais avançado. Qualquer dúvida que você tiver sobre o que você tem que fazer para conseguir ganhar mais dinheiro ou mais endgame pode pôr nos comentários respondo e é isso falou bom, ó. Tchau.